Dessa vez o câncer conseguiu, apenas desejo que esses próximos e últimos seis meses sejam os mais felizes e mais sinceros dos nossos corações. Meu amor, hoje eu entendo que não vem ao mundo para ser curada, mas para curar. Mas mesmo assim, saiba que você foi a cura mais bonita da minha alma. Eu amo mais que tudo que possa existir nessa terra. Meu eterno amor, namorado, melhor amigo, fiel, companheiro. Até que a morte nos separe, desde sempre e para sempre. Meu dia, de Isabel Veloso para Lucas Borbas.